Bom, deixa eu colocar aqui o áudio do Leandro Caravieri, o rei de Jalos. Boa noite, Chico. Tudo bom? Oi, Vídeo. Chico. Rapaz, os indianos não estão pra brincadeira não, companheiro. Mandaram uma sonda lá na área sul da lua pra fazer prospecção, rapaz. Pra fazer análise do solo tudo. Também vai esperar o quê de indianos? Os caras são inteligentes e tudo. Compraram. Os caras que compram uma marca inglesa. Vende como se fosse inglesa, mas é indiana. Você acha que não ia pra área sul da lua? Já tem a Meteor, e dentro da Meteor tem a Estelar. Tá na cara que ia pra área sul da lua. O que você acha, Chico? Esses indianos não vão botar pra quebrar no mundo? Vamos ver. Eles vendem a moto indiana como se fosse inglesa. Até o carro, o Land Rover, que é indiano, mas eles vendem como se fosse inglesa. É isso aí, velho. Os indianos são sonda, velho. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto